O ano surdo e família Valvera seriam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha, eu quero antes de mais nada perguntar para você, você vai torcer para o Brasil na Copa do Mundo ou não? Eu já estou outra rajada aqui, é Brasil hoje, eu vou torcer para a nossa seleção, mas eu sei que tem muitos que não gostam da seleção. Comenta aqui se você vai torcer ou não para a seleção hoje contra a Sérgio. Deixa a gente falar um pouquinho sobre isso. Quero começar falando sobre quatro nomes de jogadores da base que estarão fixados no profissional na próxima temporada. Por quê? Porque não tem mais idade para atuar no sub-20. Então aquela escalonada de ficar nos juniores, no profissional. Nos juniores, no profissional, não vai mais ocorrer com quatro atletas. A começar com o Naves, que deve ser o substituto imediato de Kusevich, que vai ser vendido, né? O volante Fabinho, meu xará, que também pode ser um dos substitutos de Danilo, apesar de ser em uma posição um pouquinho diferente. O meia atacante, John John, que pode também suprir a ausência de Gustavo Scarpa. E o lateral-direito, Garcia, que eu esqueci aqui, que é um jogador que também já está indo muito bem ali na lateral-direita. Porém, tem dois acima dele que se destacam, que é o caso do Marco Socha e o caso do Mike. Para ele conseguir suprir uma dessas posições aí, como fez Vanderlan em cima do Jorge, ficando apenas atrás de Figueiredo, vai ser um pouquinho mais complicado. Não por ele não ser bom, e sim porque os outros estão sempre muito bem, né, rapaziada? Olha, eu também quero falar sobre a homenagem que a Bel Ferreira recebeu ontem. Medalha de mérito esportivo lá no Palácio. E o governador Rodrigo Garcia concedeu aí essa homenagem ao nosso técnico, a Bel Ferreira. Foi muito emocionante. E ele também vai receber a cruz da referência nacional no dia 7 de dezembro. O prêmio está ANCES, ANSEC, Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação. Parabéns ao nosso grande Abel Ferreira, que está conquistando várias homenagens aí. Isso por conta de tudo que ele trouxe para o nosso Palmeiras e está ensinando para o nosso país, né? E olha, uma informação muito importante sobre o João Paulo Sampaio. O pai, ele concedeu uma entrevista, né, e o nosso palestra trouxe. E ele disse que, assim, recebeu algumas ofertas para trabalhar no futebol profissional de outros clubes. Na verdade, ele recebe até hoje, toda semana, alguém está procurando ele. Mas ele disse que está muito feliz do Palmeiras e não pretende sair do Palmeiras. Não pretende ir para o futebol profissional, pelo menos por enquanto. Ele disse que não é um sonho dele no momento. Pode ser que acabe ocorrendo certa vez, mas no momento não. E ele disse que o Palmeiras é viciante, por isso ele não quer sair do nosso Verdão. Então, uma notícia muito importante. Rapaziada, entendam. O João Paulo Sampaio, ele é tão importante quanto o Abel Ferreira. Só que ele é para a categoria de base. Tanto que ele pega jogadores de tudo quanto é nicho e traz para o Palmeiras aqui para a gente ser vencedor na base. E subir para o profissional com maestria, né. Olha, essas e outras informações você encontra lá no aplicativo OneFootball. Vou deixar o link na descrição. Baixe agora mesmo, é totalmente grátis. Na palma da sua mão você fica por dentro de todas as informações de mercado da bola, de Copa do Mundo, tá bom. É isso aí, OneFootball, totalmente grátis. Olha, falando um pouquinho rapidamente de Copa. Pedir para você comentar aí se torce ou não para a seleção brasileira. E hoje o Brasil pode ir aí, deve ir a campo com o Alisson no gol. Danilo na lateral direita, melhor que o Daniel Alves, né. Thiago Silva e o Marquinhos na zaga, para mim é a zaga ideal. Thiago Silva, inclusive, ser o capitão da equipe. Alexandro na lateral esquerda. Casimiro e Paquetá ali no meio, juntamente com aquele quarteto ofensivo. Neymar um pouquinho mais secuado como um 10. Rafinha numa ponta, Vinícius Júnior numa ponta e Richardson centralizado. Olha, eu gostei da seleção e acho que é uma das candidatas ao título, assim como a Argentina, que pode até ficar de fora da primeira fase, mas eu acho que se engrenar tem chances também. Espanha e Inglaterra são as quatro seleções aí que eu aposto no título da Copa do Mundo. Qual é o seu placar para hoje, ó? Vamos ver se você acerta, coloca aqui embaixo, tá bom. Olha, o Palmeiras ontem venceu o São Bernardo lá na minha terra, né. Porra, isso é o meu time. Não, meu time é Palmeiras, eu quero que o São Bernardo se lasque. Muita gente torce para o time local, né. Quero que vá o mais longe do possível, mas não tem essa. Quando é Palmeiras e São Bernardo, em qualquer modalidade, é Palmeiras, né. E o Palmeiras meteu uma goleada. E se classificou para as semifinais do Campeonato Paulista. Vai enfrentar a Ferruviária. E quem passar daí enfrenta o São Paulo ou o Santos na grande final do Campeonato Paulista. Será que tem mais um título esse ano ainda? Ó, por fim, eu queria falar sobre uma negociação que envolve o Flamengo, mas que poderia envolver o Palmeiras. Pois o Flamengo bateu o martelo sobre Gerson. Segundo informações, divergência de valores e pedida de quase 20 milhões de euros, né. Cerca de 111 milhões de reais travaram o acordo e o Gerson não vai ser jogador do Flamengo novamente. Deve estar voltando para a França para se apresentar ao Olympique. Rapaziada, não seria um grande nome, principalmente para suprir a ausência de Danilo? Olha, se a gente fala que vai vender o Danilo por 24 ou 25 de euros, por que não contratar o Gerson por 20? É muita loucura? Não sei. Comenta aqui. Eu acho ele um baita de um jogador e para mim substituiria Danilo de forma brilhante. Porque é um jogador, tudo bem, a gente não vai mais ter revenda para o Europa, porque ele já bateu duas vezes. Mas é um jogador realidade, não é uma aposta. Ele vai vir aqui, pegar a camisa e jogar, ser titular. Diferente de uma outra contratação que possivelmente seja uma aposta. Quem a gente vai trazer no lugar do Danilo? O Matheus Henrique seria uma aposta? O Hernani seria uma aposta? O Wallace seria uma aposta? Porque a gente não sabe como estão esses jogadores. O Gerson não. A gente sabe que aqui no futebol brasileiro ele sobra. Qual a sua opinião? Alô, Leila Pereira. Se eu fosse você, entraria em contato com o Olimpídeo para tentar repatriar o Gerson ao futebol brasileiro. É isso aí. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer. Um grande abraço e avante palestra.